As cidades do interior do estado do Rio de Janeiro vêm sofrendo com as fortes chuvas que atingem a região desde a última quinta-feira. Nestas imagens, o Rio Pomba está 4,5 metros acima do nível normal e invadiu ruas e casas na cidade de Aperibé, no noroeste do estado. Um acidente com uma van deixou uma pessoa morta e outras 17 feridas da linha vermelha na altura de Duque de Caxias. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, na mesma região, e para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Não há informações sobre o estado de saúde. A Secretaria de Saúde de Niterói iniciou hoje, em conjunto com a Universidade Federal Fluminense, a realização de testes rápidos para a Covid-19 no sistema Drive-Thru. O teste, que será feito por agendamento na plataforma Dados do Bem ou por demanda espontânea, estará disponível para quem apresentar sintomas gripais. Para a realização dos testes, será preciso apresentar o documento de identificação com foto e comprovante de residência no município.